Os velhos olhos vermelhos voltaram Dessa vez com o mundo nas costas E a cidade nos pés Pra que sofrer se nada é pra sempre Pra que correr se nunca me vejo de frente Parei de pensar e comecei a sentir Nada como um dia vazia Uma noite e um mês Os velhos olhos vermelhos voltaram Vem Os velhos olhos vermelhos enganam Sem querer Parecem claros, frios, distantes Não tem nada a perder Por que se preocupar por tão pouco? Por que chorar se amanhã tudo muda de novo? Parei de pensar e comecei a sentir Nada como um dia vazia Uma noite e um mês Os velhos olhos vermelhos voltaram Talvez Vem Parei de pensar e comecei a sentir Nada como um dia vazia Uma noite e um mês Dos velhos olhos vermelhos Os velhos olhos vermelhos Os velhos olhos vermelhos Os velhos olhos vermelhos Transcrição e Legendas por Quintena Coelho